Olha só pessoal, passando aqui, passando na localidade aqui, conversei com o inspetor da PRF, dois óbitos confirmados no local. Então, uma tragédia mais uma vez na PR277, a PRF está isolando o local aqui, pedindo para as pessoas aqui se afastarem. Então, dois óbitos envolvendo o caminhão e dois veículos, um veículo do estado, um veículo que está mais acima lá, vocês podem ver. E mais um veículo que está coberto ali pessoal, aqui vocês não vão conseguir ver, passando ali a frente. Então, dois óbitos confirmados no local desse acidente, na PR277, aqui na tarde, essa aqui da vez. Infelizmente, mais uma tragédia na nossa PR277, mais uma tragédia envolvendo um caminhão e dois veículos, infelizmente, com dois óbitos confirmados no local, aqui no Pulgas, em Palmeira, Paraná. Chove bastante, a equipe do Corpo de Bombeiros, a PRF está local, fazendo aí a sinalização, uma pista aí, está bastante escorregadinha. Então, vocês aí que estão se deslocando em Palmeira, na região aí, tomam muito cuidado, reduz a velocidade, pessoal. Porque uma tragédia aí na nossa estrada, mais uma vez aí na PR277, sendo aí informação aí de mais uma triste notícia de um grave acidente que aconteceu aí na tarde, desta quinta-feira, aqui, 2 de fevereiro de 2022, em Palmeira, Paraná. Em breve atualização, pessoal, dessa situação aí.